Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Timberborn e a situação está tensa e complicada para o meu lado, já estamos ali a 1.6 dias de mais uma seca, os reservatórios estão praticamente vazios, até pausei o jogo aqui, durante o meu processo de edição do episódio passado, eu notei que eu deixei esse cara aqui invertido, essa engrenagem aqui, olha a beleza que eu fiz aqui, está invertida essa engrenagem aqui, pior que eu não consigo tirar ela se eu não tirar as outras de cima, então eu sou obrigado a cancelar todas as construções aqui agora, para refazer essa engrenagem aqui, senão eu não libero o meu, aqui, vamos refazer isso aqui, em caráter emergencial, isso aqui, era para estar assim, assim, agora sim, e agora eu plugo os pinos aqui em cima, 1, 2 pinos e finalizo com este cara aqui, assim, só que ele não vai alcançar aqui em cima, eles não vão alcançar aqui em cima na verdade, eu preciso acho que tirar essa rua aqui e colocar mais um degrau aqui, de preferência dessa forma, e vamos acelerar esse processo aqui de construção, aí beleza, bom, vamos lá, eu tenho atualmente 41 engrenagens, e a minha quantidade de água aqui está muito baixa, eu acho que é uma burrice eu plugar essas comportas aqui, lá naquela ponta lá, não faz sentido nenhum, quanto mais perto tiver esse cara aqui, do ponto de onde a gente quer fazer a verificação melhor, então o que eu vou começar fazendo aqui, como a última seca já foi braba, eu já quero começar esse episódio aqui já fazendo mais umas, algumas bombas aqui, mais uma, duas bombas aqui, em caráter emergencial, então o mais rápido possível, por favor, construam aqui, e quero colocar o máximo possível de reservatórios no momento aqui, depois a gente vai fazer aqui em cima isso aqui, mas por enquanto eu quero acelerar esse processo nessa área aqui, então é 1, 2, 3, 4, 5, cabe 6? 6 cabe, beleza, só que eu não vou acelerar a construção desses caras aqui, que eu não preciso que seja construído rápido, porque eu tenho esses três aqui ainda para encher, né, mas uma coisa que eu preciso muito rápido aqui, deixa eu colocar aqui a rua aqui, antes que eu esqueça, aqui e aqui, prioridade máxima aqui de emprego e de, aí, de emprego e de trabalho, de construção, desculpa, eu preciso colocar aquele pino de verificação aqui, neste local, por que neste local aqui? aqui, por que aí eu vou linkar esse pino aqui, certo? Em uma comporta só, que seria essa daqui da ponta aqui, ó, eu vou linkar nela, né, por que aí só vai abrir ela e vai evitar que transborde água quando iniciar o processo de automação, então, é todas essas, aí, já uma bomba aqui já foi construída, a outra já deve estar sendo construída agora, que vai aumentar bastante aí o meu processo de drenagem de água, mas seria interessante já ter mais bombas, né, esse seria o idealzão aí, produzindo batatas lá, beleza, eu troquei esse aqui, né, esse aqui estava produzindo castanhas, mas eu troquei ele para batatas também, ó, e aí os dois agora cozinham batatas, né, porque eu não tenho nada de castanha no momento, eu vou liberar de novo essa área aqui, ó, para castanhas, vamos cancelar aqui essa parte aqui, ó, não quero mais que eles coletem árvores nesse pedaço aqui, ó, certo? E mais uma coisa que eu preciso ajustar aqui antes de soltar aqui na velocidade braba aqui, né, que é colocar de volta aqui o que eu tirei no episódio passado, né, eu não deveria ter tirado, né, se eu não tivesse tirado eu não teria tido problema com as cenouras, que é a área aqui de... para deixar água aqui dentro, mas eu acho que é besteira eu colocar o cara aqui para fazer essa drenagem, o que eu posso fazer é deixar meia água aqui dentro, né, posso fazer tipo assim, ó, dessa forma, dessa forma eu sempre vou ter água aqui dentro, mesmo depois, mas eu não vou ter um de água inteiro, né, é, tem esse detalhe aí, tá, mas se eu fizer, por exemplo, aqui, ó, se eu fizer aqui, eu vou ter muita água num ponto só, se eu fizer tipo aqui, ó, um, dois, três, quatro, aqui vai até a metade, é, mas aqui não enche tudo, né, a ideia seria tipo assim, ó, isso aqui, ó, aí aqui sim, aqui eu estaria sendo bem inteligente fazendo isso aqui, ó, porque aqui eu manteria sempre uma quantidade muito grande de água aqui dentro desse bloco aqui, o que permitiria que daqui para lá, né, sempre tivesse molhado, 14 blocos pelo menos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, iria até aqui só, eu precisaria de mais, é, acho que aqui eu vou colocar o dispensador, o que eu não posso é arriscar, né, eu não posso igual eu fiz no episódio passado, que eu arrisquei e eu quase me lasquei, né, aí é complicadão mesmo arriscar, eu vou fazer o seguinte, então, ali eu garanto água lá dentro, vamos acelerar o processo de construção desses caras aqui, rapidão eles vão construir isso aqui, né, é, aqui não vai dar certo porque aqui vai ter sempre menos de meio, né, então vou tirar esses dois aqui, tira e tira, e aí eu vou colocar, eu acho que aqui dá bom, né, aqui e aqui, ó, porque aí eu coloco, não, aqui e aqui, é, eu preciso pôr uma escada para ele subir, né, então seria aqui mesmo, essa, essa, isso aqui sai, ó, isso aqui sai fora, aí eu coloco um dique aqui, certo, e ponho uma estrutura aqui para encher de água, que vocês estão vendo que eu estou meio que no desespero, né, uma estrutura para manter sempre água nessa área aqui, né, que isso aqui depois vai virar uma área entre aspas seca, e esse cara vem aqui, ó, certo, e aqui prioridade alta também, é, nem tão alta aqui, não precisa ter tanta prioridade assim, ó, aqui eles já estão construindo, ó, vamos só ajeitar aqui, ó, para não priorizar o reabastecimento disso aqui, ó, sempre esqueço, tirar aqui a preferência, senão eles vão ficar trocando de um para o outro, tá chegando a seca, um dia, e aqui também eu tenho que tirar as preferências, né, que senão eles ficam trocando aqui, ó, pronto, tem o cama para, pronto o cacete, né, peraí que eu ainda tenho que ajeitar aqui, ó, preciso manter essa área aqui molhada também, ó, essa área aqui eu tenho que manter molhada, aqui, ó, colocar aqui, ó, eu tenho que deixar pelo menos 4 de distância para passar água, né, então, aqui e aqui, ó, aí sobra 4 aqui, 1, 2, 3, 4, certinho, certo, e esse mirtilo aqui eu vou remover também, né, ainda tem mirtilo para caramba ali em cima, aquilo ali dá conta do que eu preciso, vou remover essa área aqui, aonde eu vou remover? Aqui, ó, esse mirtilo todo aqui é besteira, né, eu tenho que manter este aqui, ó, este aqui em cima aqui eu vou ter que manter, para eu manter ele, eu tenho que continuar molhando essa parte superior, quanto mais alto molhar melhor, tá, acho que aqui não tem porquê ser, como a água passa dessa altura aqui, eu acho que pode ser o DIC normal aqui, né, não tem porquê ser esse aqui, ó, o vazado, vou cancelar e vou fazer o DIC normal aqui, ó, que é 3 de altura, vai passar de 3 de altura aqui, ó, né, olha lá, ó, passa de 3 de altura e aí eu consigo manter 3 de água aqui dentro, ó, e aí vai durar muito tempo, isso aqui dura mais de 30 dias, com certeza, seria legal adiantar esse processo aqui, ó, certo? Ó, construíram aqui, vamos ajeitar isso aqui antes que venha a seca, ó, esse cara aqui, o básico dele, qual que vai ser, aqui na verdade não precisava de todos esses caras, ah, na verdade é melhor manter assim mesmo, não tem problema, o básico dele vai ser, ele já estava configurado, né, para o básico, para quando acabar a seca, ele fica completamente fechado, e não tem configuração nenhuma para durante a seca, e aí no avançado, vamos fixar ele neste cara aqui, certo? Opa, pera aí, que ele se mexeu aqui, durante o clima temperado, desabilita, pode fechar, ó, meu filho, aí, fecha de novo, quase deu ruim, hein? Aí, beleza, e aí o que eu vou fazer nele aqui? Quando ele estiver abaixo de 0,02? Abaixo de 0,02, ele abre, né, quando estiver abaixo de 0,02 aqui embaixo aqui, ele vai abrir completamente, beleza? E quando ele estiver acima de 0,02? Ou 0,04? Aí, quanto mais água eu levar para lá, é pior, né? Isso aqui é só para manter o solo molhado mesmo. Quando estiver acima de 0,02, fecha completamente, beleza? Vamos fazer assim primeiro para testar. Da maneira que eu fiz aqui, né, a construção desses caras aqui, ó, eles já vão segurar uma quantidade relativamente boa de água aqui dentro, né? Mas o ideal é que eu realmente tenha o dispensador aqui, né? Então, vamos acelerar essa desconstrução, pelo menos aqui, que eu preciso trazer o dispensador até aqui, ó. Então, desacelera tudo isso aqui, e aqui eu vou começar a fazer agora a continuação da minha indústria, né? Eu preciso de mais engrenagens, acho que... aqui dá para levar na manhinha, aqui não tem problema. Aqui eu vou ter água o suficiente já armazenada, eu estou com muito medo dessa próxima seca, tá? E agora não tem mais o que fazer, né? Vamos acelerar, né? Vamos acelerar, bora. Vamos lá, vamos para as cabeças. E esse quebra números aí, sai ou não sai? Tá tudo ligado... Ah, tá, falta pingolar aqui, né? A última... Deixa eu desconstruir isso aqui. E aqui eu vou pingolar esse cara aqui, ó. E aí o quebra números fica ativo, e a gente pode começar agora a pensar já nos golems, eu acho, hein? Certo? Eles prenderam água aqui, ainda não, né? Tá, estão construindo, ó. Será que eles estão alcançando essa área aqui? Estou com medo deles não estarem alcançando isso aqui, ó. Não, estou alcançando sim. Vai, mano, prende a água aí. Aí, boa. Prendi aqui uma quantidade de água, isso aqui vai manter essa área, porém, o mirtilo de cima aqui, né? Esse mirtilo aqui, ele não está sendo regado, o que é um problemão. Vou usar essa área aqui para regar ele, ó, dessa forma, certo? A água está travada aqui dentro, ó. Esse aqui é o que vai manter praticamente tudo isso aqui. Eu poderia fazer aqui também, né? Para manter a área das árvores aqui, ó. Vou fazer também. E, ó, 3 de altura nessa parte aqui também, ó, dessa forma. E aí, eu seguro a água aqui dentro também, ó, e mantenho essa área aqui hidratada. Acho que eles não chegam aqui, ó. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma escadinha aqui, né? Para que eles tenham acesso a essa parte superior. Vou colocar a escadinha já, essa daqui, ó. Vamos liberar essa aqui, custa 90, ó. Limba, colocar ela aqui, prioridade altíssima. Vamos remover esses mirtilos aqui. E aqui vai esse cara aqui, ó. Eu preciso manter esses mirtilos aqui funcionando, né? Inclusive, eu vou regar até essa área aqui, ó. Vou poder, né, trazer um pouco mais para cá. Vamos aumentar essa prioridade aqui, tá? Opa! Pera aí que tem que dessincronizar isso aqui, ó. Está sincronizado com todos. Não, eu só quero um só. Só quero que esse aqui, aí, beleza. Aí, ó, isso aqui que eu quero, ó. Perfeito. Tem água guardada aqui dentro, ok. Olha a escadinha do mod, ó. Essa aqui é a escadinha do mod, ó, decorada. Passa a rua aqui, dessa forma, certo? E vamos aumentar essa prioridade aqui, que o mirtilo não pode parar. Provavelmente, tirarei as incubadoras daqui. Quebra número já está funcionando. Então, vamos desabilitar todos esses daqui, ó. Desabilita, desabilita. Aqui também, e aqui também. E aí, libera aqui para mais plantio de cenoura, né? Aqui o que eu estou plantando é cenoura. Dessa forma. Dezessete dias. Então, eu preciso de mais gente drenando água, mano. Não dá, não. Não dá, não. Deixa eu, peraí. Deixa eu, peraí. Deixa eu diminuir a velocidade aqui. Deixa eu pensar. Eu tenho dois galões só de água cheio. Vou trazer essa rua para cá, né? Que eu vou colocar aqui um dispensador também, para manter essa água aqui. Aqui só não está funcionando, porque faltou as ruas, né? Mas também não tem problema, porque tem mais lugar para colocar água, né? Mas isso aqui, pelo menos por enquanto, vai... Eu acredito que vai me salvar. Vou colocar aqui, ó. Dessa forma. Conforme vai saindo ali as engrenagens, eles vão usando. Provavelmente, irei usar mais umas duas fábricas aqui de tábuas. Dessa forma. Não está contando como conectado? Tem que conectar aqui, né? Mais duas assim, ó. Certo? E aqui a gente vai manter o processo aqui produtivo. Olha a diferença da altura da água lá de dentro, para a altura da água aqui do lado de fora. E agora aqui é o seguinte, ó. Vamos lá. Eu preciso de pelo menos um de altura no chão. O problema é que vai muita tábua, né? Para fazer isso aqui que eu vou fazer agora, mas por isso que eu estou fazendo mais fábricas ali de tábua. Vou fazer assim, ó. Aqui, este lado. E agora uma de três de altura, para completar a altura aqui, ó. Espera aí, mas... Na verdade é assim, né? Acho que é o contrário, porque a parte mais funda é para o lado de cá, ó. Então, espera aí. É só aqui, só. Se eu for fazer em linha reta, é aqui, ó. Este aqui é o ponto. Então, aqui cancela. Sim, cancela tudo. Desta forma, certo? E aqui, as bombas d'água vão ficar viradas para cá, ó. É isso aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Depois a gente continua colocando. O mais importante é isso aqui. Vamos fazer aqui agora... Liberar aqui a de dois de altura, né? Para eu poder completar aqui, ó. Certinho. E aqui passa-se uma rua, né? Desta forma, ó. Certinho. E agora, o que eu vou fazer aqui? Acelerar de um em um, né? Para ir já construindo, ó. Prioridade máxima aqui. Toda esta área aqui, ó. Limba. Certo? E acelera. Acelera. Ó, as tábuas vão começar a ser produzidas agora em larga escala. E madeira não vai faltar porque tá saindo aqui na manhinha, né? Dezessete troncos sobrando. Tá tudo certo. Os troncos estão vindo para cá também, ó. Tem oito troncos aqui. O quebra-número tá pingolando ali sem dó. E já baixou o nível aqui, hein? Tá baixando o nível aqui. Não tô gostando, não. Eu preciso encher, acho que, uns cinco desse aqui, viu? Pra aguentar uns dez dias. Depois eu vou ver como é que é as configurações do hard no jogo. Quanto que eles estão tomando de água no hard. Olha lá a automação, como é que fica, ó. A água vai descendo, descendo. Eles só vão... Sei lá, viu? Eu tô pensando em colocar aqui, ó. Dar uma segurada aqui. Pera aí, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Vou construir mais um dispensador de água aqui, ó. Pra manter essa área aqui hidratada. Colocar essa rua aqui. Certo? E vou fazer aqui, ó. Isto aqui, ó. Vou fazer isso aqui. Tira essa rua aqui. Porque aí eu não deixo a água escoar tanto pro lado de lá, ó. Né? Porque eu não... Na seca, eles não vão tomar banho, tá? Eu vou trocar a área deles de banho, né? Trocar pra outro lugar. Fazer isso aqui, ó. Colocar uma mini represa aqui. Essa área toda vai sair daqui, né? Eu já falei pra vocês que isso aqui não vai ficar aqui. Beleza. Eu tô acumulando bastante água já. 14 dias. A água tá baixando ali. Ok. Vamos acelerar esse processo aqui, que eu quero que essa água pare de escoar pra cá. Isso aqui tudo é água que tá sendo drenada à toa. Porque essa água aqui não tá fazendo nada aqui, ó. Porque eu já tenho esse dispensador, né? Que eu vou construir ele agora. Eu já tenho esse dispensador e esse outro aqui em cima pra manter essa área hidratada, ó. Né? E tenho esse aqui em cima também, que tá mantendo hidratado. Esse outro aqui. Então, não tem porque eu ficar mantendo toda essa água aqui no chão. É, eu acho que eu vou precisar plantar mais cenoura, viu? E mais batata. Vou fazer aqui mais duas fazendolas. Nessa área aqui eu vou usar como... Tem que trocar. Tem que levar lá pra cima, ó. Aqui em cima aqui, ó. Vamos começar... Putz, se eu começar a mexer com o trigo agora, vai dar mó trabalho. Eu nem comecei ainda a mexer com as fazendas. Vou colocar uma aqui, uma aqui, ó. Dessa forma. E aí eu passo uma rua por aqui. Treze dias de seca ainda. Quanto de água eu acumulei? Mil e cem. Acabando a água aqui, ó. Beleza? Meus reservatórios estão praticamente cheios ainda. Esses daqui, ó. Que é os que vão aguentar durante a seca inteira, né? Pra manter essa área hidratada. Ó, mais uma bomba ficou pronta. Né? Quanto mais água eu acumular, melhor. Aqui perdeu o acesso, mas não tem problema não. Eu vou colocar uma escadinha aqui. Eles vão chegar lá, ó. Já começou a secar aqui, ó. Tá? Tem uma automaçãozinha aqui, ó. Na bomba, né? Que eu não comentei no episódio passado. Que ela é avançada aqui, né? Eu posso... Mas eu tenho que conectar uma por uma, mano. É um saco, né? Tem que conectar uma por uma. Mas eu posso conectar todas essas bombas nesse cara aqui, ó. Assim. E fazer a configuração... Tem uma configuração básica? Não tem pra quando não tem água, ó. Eu posso pôr timer também. Ou eu posso colocar no avançado aqui. Durante o temperado desabilita. Quando a água estiver abaixo... Quando a água zerar, né? Estiver abaixo disso aqui. Ele pausa, né? E quando a água estiver acima... Não, peraí. E despausar quando a água estiver acima aqui, ó. Despausa quando a água estiver acima de 0,1. Mas aí eu tenho que fazer de 1 em 1, mano. Podia poder configurar... Copiar as configurações. Seria perfeito. Mas no momento aqui eu só vou... Sair pausando mesmo aqui, ó. Depois eu faço essa configuração fora da gravação. Até mesmo porque essas bombas todas vão sair daqui, né? Eu libero mão de obra aqui, ó. 1.200 de água. 12 dias de seca. Tem uma aguinha também que dura um tempinho aqui dentro, viu? Essa água aqui, ela é... Ela não é de se jogar fora, não. Essa água aqui, viu? Eu acho que eu vou ir atrás dela. Aqui, ó. 1... 2... 3... 4... Vou bombear essa água aqui. Tô nem aí. Vacilou. Aqui, ó. Ó o macete. Ó o macete. Prioridade alta aqui agora. Dessa forma. E aí eles vão construir isso aqui, né? Essa bomba aqui. Pode pausar também, que ela já não tá fazendo mais nada. E eu aproveito essa água que tá guardada aqui dentro agora, né? Porque eu só tenho 1.200 e ainda tenho 11 dias de seca. Ó o perigo que eu tô passando aqui. Que eu tô correndo. E eu preciso plantar mais cenouras, né? Cenoura abriu o bico. Usar essa área inteira aqui pra plantio de cenoura. E ali em cima ali eu planto outra coisa depois. O importante aqui é começar essa produção. 10 dias de seca. Se eu aguentar essa seca aqui, beleza. A próxima eu já vou tá muito de boa. Mas eu preciso aguentar essa. Aí o macetinho dos locais de despejo de água, ó. Como você controla bem a umidade do solo dessa forma. Tranquilão. Deixa eu já configurar isso aqui. Um cole e um planta. E cenoura, né? Cenoura. E cenoura. E cenoura. Prioridade máxima aí no trabalho aí. Liberar alguns construtores. Pronto, liberei uma galera. 10 dias, 953 de água armazenada. Perigo, perigo. Ó, são um perrengue brabo com água nessa série, hein? Não esperava tudo isso não do hard desse jogo aqui. Desacreditei. Bom, agora eu posso, enquanto... Não adianta, agora eu tenho que esperar, né? Vamos ver o que eu posso ir pesquisando aqui. A dinamite, eu já poderia liberar aqui essa área aqui, né? Mas pra fazer a dinamite eu preciso de papel, se eu não me engano. Não liberei o papel. Ó, tem a escavação... O escavador de terra, né? 2 mil de pesquisa, mas precisa dos golems, né? Eles trabalham e quando eu liberar esse aqui, eu preciso liberar mais esse aqui também, ó. Pra acumular essa terra. Ó, eu tô drenando aquela água ali, ó. Nessa parte aqui, ó. Mas a gente tem que fazer o que pode, tá? Não tem chororô, não. Ó, vamos aumentar a prioridade aqui, ó. Dessas bombas d'água aqui, provavelmente são elas que vão me salvar, viu? Tô com essa impressão. Ó, todas foram construídas. Prioridade máxima aqui. E bota-se o povo pra drenar a água aqui, mano. Porque água drenada, né? Água bombeada, quer dizer, desculpa, não é drenada, né? Então, quanto mais água você bombear, né? Menos água vai ser drenada pelo solo. A comida parece que voltou a estabilizar de novo. Eu tenho bastante sucata. Ferro também, eu fiz bastante já. As tábuas começou a subir a quantidade. E vamos colocar aqui, então, mais uma produção de engrenagens, né? Porque usa muito. Uma produçãozinha de engrenagem aqui. Top! Ela vai me atrapalhar se eu colocar aqui? Não, porque depois eu vou colocar uma roda aqui, né? Vou pôr uma dinamite aqui, explodir essa área. E vou grudar uma roda na outra aqui pra quando eu tiver na época de calor. Calor não, na época temperada. Ó, diminuir a quantidade de gente que carrega coisas aqui, ó, pra 5. E vou diminuir aqui pra 2 construtores. Porque aí vai começar a sobrar uma galera aqui pra trabalhar nas fazendolas, ó. Aqui já tá 50% já as cenouras, né? E provavelmente aqui em cima aqui eu vou plantar trigo. Esses troncos aqui são bem-vindos, viu? Acho que eu vou mandar eles pegarem, sim. Aqui, ó. Só que eles não conseguem sair se eu pôr aqui, né? Coloca um aqui e um aqui, ó. E põe uma rua aqui. Pimba! E aí eles vão e pegam esses troncos todos aqui. Mas eu primeiro preciso habilitar a área, né? Pronto. E aí fica limpinho aqui. E aos poucos eu tô chegando perto da mina, né? Da ruína subterrânea ali em cima. É, a comida ainda não estabilizou. Toda vez que chega a noite, dá ruim. Acabou a água daqui do reservatório. Reservatório inesperado. Acabou aqui também. É, então, pelos números que eu tô vendo ali em cima ali, provavelmente eu vou passar pela mesma situação que eu passei no final da seca passada, né? Que vai começar a pingolar ali a água bem na hora da transição. Aqui depois, já vou até colocar aqui, ó. A área onde eu vou colocar outra roda depois, que ela vai encostar junto com essa aqui, né? E aqui vai ter que ter pelo menos um... Deixa eu ver. Vai ter que ter pelo menos esse cara aqui, né? Vamos já se adiantar já. Assim, ó. Tem que ter pelo menos esse cara aqui. Então, pra manter o processo produtivo aqui, eu desligo isso aqui. Eu tenho que desligar aqui também, ó. Aqui e aqui. E aí eu coloco a escadinha virada pra cá e outra aqui também. Uma plataforma pra eu poder trazer pra cá a energia, né? Tem que chegar a energia, tem que chegar aqui do outro lado aqui. E passo uma rua por cima. Acelera aqui o processo de construção disso aqui tudo. Já vou conectar aqui já a energia. Limba. E vamos lá. Vamos começar essa brincadeira aqui agora, então. Eu tenho que começar por algum lugar, né? Então, o golem vem forte aqui. Quebra número eu já fiz, né? Fábrica de peça de golems. Então, o que eu vou precisar? Vou precisar de pelo menos... Usa quatro, né? O problema é esse, né? Que uma dessas peças usa quatro. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos trabalhar assim, ó. Virado pro lado de lá, pode ser? É que se eu pôr assim, eu consigo encostar uma na outra, né? E aí eu transfiro a produção. Então, eu vou colocar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Dessa forma que eu transfiro a energia. Eu não tenho certeza se a fábrica de golem, se ela transfere energia pra parte superior. Olha, transfere. Isso é interessante. Isso deixa a coisa bem mais interessante. A montadora de golem, vamos liberar já? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ela vai em cima. Só que a montadora, eu posso colocar... Vou colocar ela, tipo... É que se eu colocar aqui, ela não pega energia, né? Eu teria que colocar ela, tipo, aqui assim, ó. E aí os golems começam a sair por aqui, ó. Então, aqui eu tenho a fábrica e aqui eu tenho a montadora. Olha a água zerando. Olha o bicho vir. Tá, aqui vem passar por aqui. Aqui passa por aqui. A montadora não dá pra pôr uma em cima da outra, com certeza, né? Não é possível. Ah, tá. É porque não escreveu empilhável ali, né? Se escrever empilhável é porque dá, né, Marcelo? Presta atenção. E aí a estação de recarga de golems. Se eu encostar ela aqui, ó. Tá valendo, ó. Tá vendo? Puxa energia aqui, ó. Então, eu vou colocar uma estação pra cada um aqui, ó. Porque o começo vai ser na manhinha, né? Eu já posso até liberar a torre aqui, ó. Gasta só material básico pra fazer os golems. Não gasta nada muito específico. Eu já vou liberar já também a torre. Que isso aqui deixou os golems mais poderosos, né? E aí depois a gente vê onde constrói. Ó, pega uma área bem grande. Bom, a água zerou. Três dias. Ih, rapaz! Três dias completamente sem água? Hum, hum, hum. Vai ter aí, né, uma leve queda na população, tá? Vai ter uma leve queda na população. Vamos aguardar pra ver. Agora é só esperar. Não tem mais o que fazer. Né, eu até consigo, por exemplo, tirar esses caras daqui, ó. E bombear toda essa água que tá aqui dentro, né? Tem água aqui, tem água aqui. Eu até consigo fazer esse bombeamento. Mas vai ser irrisório aí o valor que eu vou conseguir nisso aí. Agora é esperar pra ver se eu vou tomar um GG. Não tem o que fazer. Deixa eu até passar as ruas aqui, ó. Pimba. Pronto. Rua até aqui. Todo mundo com sede. Dez crianças. A galera vai começar a ficar com muita sede. Bom, agora é esperar. Ó, vamos lá. A situação atual é mais ou menos essa aqui, ó. Falta um dia e eles estão entrando no segundo estágio da fome, da sede. Né, fome não vai ter problema, não. Fome eu consegui resolver. Né, e tem mais um dia inteiro ainda de sede. Né, então aparentemente vai dar certo. Né, olha lá. Eles não estão realmente morrendo de sede já, ó. Olha lá. Então, acho que vai dar bom. Vai dar bom. No laço de novo, tá? Tem que parar com isso, mano. Tem que parar com isso. Não dá pra continuar assim. Por isso que eu tô fazendo essa área aqui, ó. De drenagem de água. Tô me esforçando aqui o máximo que eu posso. Né, e agora eu vou sair distribuindo bombas aqui pra bombear a água dessa caixa d'água aqui. Né, eu preciso que essa aqui seja a minha área de bombeamento. Eu preciso de muitos castores bombeando. Vamos ver como é que ficou a sede aqui no geralzão. Ó, esse aqui tá bem perto, ó. Tá. Olha lá, vai entrar no descanso. Beleza, vamos liberar agora todo mundo. Dar o play de novo aqui nas bombas. Posso usar o painel, mas o painel o problema é que o jogo para, né? E dando play aqui, ó. Liberar essa galera pro trampo. Colocar prioridade altíssima de emprego em todas essas bombas aqui, ó. Ainda não morreu ninguém. Ó, só velhice mesmo. Vai, gente, vai, gente. Cadê a água? Vem água, por favor. Aqui, os caras aqui também, ó. Vão trabalhar. Todo mundo vai trabalhar, tá? Depois eu vou ajustando. O que eu preciso é produzir realmente muita água agora. Ah, isso aqui tinha que estar aberto, pô. É que eu configurei pra ficar fechado quando... Vai, 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 vai. Bombeia, bombeia, bombeia. Ok, vamos aguardar aqui um pouquinho pra ver se vai estabilizar, né? Porque é complicado aqui a situação que eu fiquei no finalzinho dessa seca aqui. Acho que eu vou até remover aqui, ó. Pra eles trabalharem 24 horas, ó. Vou deixar eles trabalharem 24 horas. Pra eles continuarem bombeando água. É melhor que eles trabalhem mais e bombeiem essa... Não, essa água vai. Não vai passar dessa altura aqui, não, né? Deixa eu levantar esse cara aqui agora. Aí, beleza. Velhice. Tá tudo certo. Bom, agora eu tenho muito mais bombeadores, né? Do que eu tinha no começo da seca passada. E aí eu vou poder agora trabalhar mais tranquilo. Ó, uma fábrica de golem já tá pronta. É, mas eu fiz cagada aqui, né? Eu não posso pôr a roda gigante aqui ainda porque eu não tenho dinamite. Eu vou ter que liberar dinamite, fazer dinamite. Ah, Marcelo. Faz aqui, então, uma plataforminha aqui, ó. Tem que ser a dupla, né? Porque a energia tem que chegar até lá, ó. Um aqui, um aqui e um aqui. Eles alcançam? Esse aqui eles alcançam. Mas aqui eu vou ter que colocar a plataforma pequena. Aqui e aqui, ó. Eles conseguem alcançar tudo. Aí, boa. Vamos passar a energia pra cá. Morreu alguém de sede? Acho que nem vai morrer, hein? Acho que deu bom. Mas foi muito no lado. Aqui vai estabilizar, tá? Aqui não precisa se preocupar, não. Que é só até a água escoar aqui. E chegar até a outra ponta lá e passar. Aqui já já vai secar. Deveria, pelo menos, né? O nível da água aqui não tá mudando, não. Tá 102, 103. Por que que não tá baixando? Deixa eu construir um dique aqui, ó. No cantinho. Botar esse polvo pra trabalhar. Na verdade, é botar esse polvo pra descansar, né? Agora que eu me toquei, que eu não tinha voltado eles ao normal. Mas, ó. A água estabilizou, né? Não morreu ninguém de sede, eu acho. Pelo que eu vi aqui, não morreu ninguém de sede. Como a rotatividade tá muito alta de castores, provavelmente no próximo episódio eu vou colocar mais nomes, tá? Pra liberar. Porque o jogo tá muito rápido, então os castores estão indo e voltando muito fácil, né? Então eu vou aumentar aí, vou liberar pra todos os inscritos do canal a lista de nomes. E aí pode ser que você apareça aí, né? Finalizar esse episódio por aqui. Consegui, né? Agora eu acho que eu não vou ter mais problema com água. Deixa eu até pausar aqui pra eu não perder tempo. Porque eu preciso aproveitar esse tempo aqui de água, né? Corrente. Pra no próximo episódio a gente trabalhar aqui nessa área aqui com todas as bombas que vão drenar a água, né? Que essas bombas todas vão sair daqui. E esses reservatórios todos vão sair daqui também. Beleza, gente? Se vê no próximo episódio. Valeu. Deu bom. Falou! Tchau, 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 tchau.